E aí meu povo, tudo na paz? Tudo beleza? Bora começar mais um contratinho, né? Ah, então tá chique, aqui no Sapezal. Tá mais saindo carregado, acelerando ali pro Guarujá. É, fomos carregando aí durante a noite, Fazenda Encantado 1 e agora vamos ali, bora, né? É, passar no Sapezal, conferir a documentação e aí seguir de Prolongue pro Rondonope e de lá pro Guarujá. Beleza? Tá chique passar os seis aí pra frente. Então tá, meu povo, se você estiver vendo nosso vídeo aí e não for inscrito, faz favor, dá essa força pra nós. Vai lá, se inscreve, deixa seu joinha, seu like, hã? Compartilhe nosso vídeo aí na tua rede social com os teus amigos, com os teus parentes. Ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Dá essa força pra nós. Então tá, estamos saindo aqui da Fazenda. Fazenda Encantado 1. Tá vendo aí o algodão aí? É, o pessoal tá retirando pra levar ali pra algodoeiro, né? Pra descaroçar, limpar e separar só a lã do algodão pra exportação. É essa mesma carga que a gente tá carregando. Nós chamamos de cotonete de elefante. Aí vamos ali. Tá louco, cansado. Ontem terminei de carregar, já era mais de meia noite. Vai amarrar a carga ainda, agilizar pra poder acelerar, né? E agora a gente vai ali, passar no Sapezal, lá no Poço do Guará, na transportadora, pra conferir documentação. Ver se tá tudo ok, pegar outros que tem que pegar lá, carta-feto, essas coisas. E aí acelerar em busca do Rondonópolis. É agendada a carga, não sei pra quando vai agendar. Mas nós vamos ver ali com o povo. Tá chique. Então tá bom. Esses brancos que vocês veem aí, isso é tudo bolinha de algodão. Rolinho, uns falam rolinho, outros bolinha. Tá tudo aí aguardando pra ser retirado e levado ali pra algodoeira. É pra escaroçar ali, né? Tirar o caroço do algodão. E deixar ele pronto pra ir pra fiação, né? Vai pra exportação, nas fiações aí fora, pra China, Coreia, Indonésia, um monte de países. Vai pra Europa e fica muito aqui também no mercado interno. No Brasil tem muita fiação, indústria de tecido, né? No qual é usado o algodão. Beleza? Então tá chique. Hoje, domingão, dia 31 do 10. O ano já foi também. Amanhã começa o mês de novembro. Tudo tranquilo, o movimento tá mais cegado hoje. Tem a BR-364, retornando ali pro Sapezar. Então tá agorizada que nós termos descendo. É a Serra do Tangará, aqui. Cheia de buraco a serra, perigosa. Cê tá louco. O povo fazendo foto ali na santa. Tá santa. Horrível a rodovia. Precida de serra cheia de buraco desse jeito. Pelo amor de Deus. Cê tá maluco. É pura bucha. Será que é perigosa também, viu? Curta, mas perigosa. É, muriçoca ali devagar daquele jeito. Deve-me livre. Vou biar e se matar atrás dele. Pura bucha. Esses arranhados que cês veem, é tudo caminhão aqui. Desceu minha embalada, deitou e foi pro meio da braqueada. É pura bucha. É pura bucha. Caminhão quebrada, descendo a serra ainda, é pra acabar, né? Cê tá doido. Aí não, né, motorista? Deus me livre. Pedra e pontudo, né? Porque freio segurar aqui é complicado parar assim. E aí E aí E aí E aí E aí Ai, que tê doido Bobear o cavalo Joga a gente fora do caminhão Na buraqueira Horrível A rodovia tá abandonada Pelo jeito o governo do estado Já vai terceirizar aqui Pra Não ter mais que cuidar Tinha que arrumar primeiro Pra depois entregar pra terceirizada A BR toda cheia de buraco Principalmente na serra Pagar pedágio com a rodovia Desse jeito é pura bucha Mas é Brasil Principalmente Mato Grosso É só ver lá 364 Ali o 63 Que já dá pra entender Pedágio caro do caralho A rodovia é uma merda Nossa Mato Grosso Tem muita sorte Só tem governador pilando Trambiqueiro Só esses tipos Que aparecem aí no estado Aí já viu É pura bucha É, tamo passando o orquidário Mas hoje é domingo Não, não tá fechado Não O que dá não Rosa do deserto Tem todo tipo de rosa do deserto Só passa quando não tem din din no rosto Levar um para o cristal Ele é apaixonado por essas flores Só passa o orquidário que tá sem dinheiro Ah, brasileiro tá sem dinheiro Não tem dinheiro não Boa gente Não tem dinheiro só Belém não Mas Ai É doido O parceiro tava vindo comigo Mas pelo amor de Deus Acho que ele tá andando a 65 km A velocidade que ele tá lá Sumiu lá pra trás Mas sumiu, sumiu mesmo Isso é doido Eu tava com ideia de dormir lá em Cuiabá Vai chegar o que? Meia noite em Cuiabá Oi Eu tava com 되게 E des不会 Eu tava com certeza E went Eu tava com certeza Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um abraço, fui. Tchau, tchau.